Olá pessoal, a todos vocês que fazem parte desta plataforma aqui do YouTube, nesse projeto Revelando o Cu, eu quero chamar a sua atenção nesse exato momento. Eu queria que você participasse com a gente aqui nesse canal e para que você relatasse para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, no que esse canal tem proporcionado para você, que tem te ajudado na tua vida espiritual, qual o impacto que esse canal tem feito na tua vida profissional, na tua vida espiritual. Eu deixo aqui e faço o seu comentário. Se você acha interessante ter um vídeo seu, um depoimento seu, falando a respeito do nosso canal, ficarei muito grato. E não esqueça de deixar o telefone dessa forma quando for gravar, tá bom? Para que a imagem fique completa no vídeo. Agradeço a todos vocês pela atenção, que a chama nos abençoe. Participe com a gente aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu vídeo, tá bom? Estarei deixando o link no Telegram para você descarregar o vídeo, para mim poder estar enviando para a plataforma e para que você participe junto conosco. Que a Xen nos abençoe. Tudo de bom. Xalô.